Bruno diz que pernilongo e mosquito da dengue na casa dele é o que há. Se deixar carrega, tem demais. Ele não escapou da dengue. Fiquei ruim, eu fiquei de cama alguns dias. A Cristina, a esposa dele, pegou a doença também e ficou prostrada. Muita dor de cabeça, dor no corpo. Eu confundi a dengue por causa da época do frio, né? Eu achei que era simplesmente o frio, mas quando eu voltei do trabalho que eu finalizei o plantão, no outro dia que eu não consegui levantar da cama, eu vi que realmente era dengue. O motivo de tantos doentes está também em muito lixo, espalhado em vários lotes, como esse em frente à quadra 10, na rua Valtercides, no Parque Itamaraty. Eles passaram aí fazendo a roçagem, eu pedi para limpar esse lote aí, se for que a máquina não entrava, que tinha que entrar em contato com outra área lá da prefeitura para poder ver se conseguia. Os moradores aqui da rua Valtercides, no Parque Itamaraty, em Aparecida de Goiânia, dizem que praticamente todos os vizinhos já pegaram dengue. Um problema que está também relacionado com a coleta do lixo. Isso porque o caminhão demora mais ou menos uma semana para passar. E aí alguns moradores pegam umas sacolas cheias de vasilhas que podem se tornar criadores do mosquito da dengue, como por exemplo aqui ó, vasilha de margarina, vidro de refrigerante, ali na frente tem várias tampinhas. Tudo isso é jogado nos lotes baldios e isso faz com que o mosquito da dengue tenha sempre mais locais para poder se desenvolver. O caso não é só aqui em frente à minha casa, o caso é o setor inteiro, né? Então não adianta a gente só limpar em frente, tem que dar uma olhada no setor inteiro, ter um bom senso também de cada um. A Aparecida é a quinta cidade com mais casos de dengue no país, 14.689. Goiânia está em segundo com mais de 41.630 casos, atrás apenas de Brasília. Na capital de Goiás, tem mutirão de enfrentamento ao Aedes aegypti acontecendo constantemente. Isso inclui a limpeza de córregos. Essa equipe é uma equipe fixa durante o ano todo, nós limpamos, são 88 ribeirões, né? E é um serviço que não acaba nunca, eles começam até, quando eles terminam tem que voltar de novo no começo, porque o mato já cresceu, além do mato que é limpo nas margens, né? A gente faz a limpeza também no leito dos córregos. Nessa ação, nós estamos contando com todas as fiscalizações do município de Goiânia, mais o apoio da Guarda Civil Metropolitana, o apoio da Comurgo, Ministério Público. Já são mais de 5 mil visitas com os nossos fiscais, os quais já resultaram em mais de 2.600 autuações. E é importante nós ressaltarmos que mais de 80% dos focos e criadores do mosquito Aedes aegypti, eles são encontrados dentro de imóveis que estão habitados. Mesmo no período da seca, em cada casa é preciso que se tire pelo menos 10 minutos por semana para fazer uma varredura e acabar com os criadouros. Sonora encerra. É importante também estar olhando a piscina para ver se o tratamento está adequado, as caixas d'água para ver se estão tampadas, ou seja, todos os reservatórios que são fixos, ter o cuidado ou tampá-los de forma adequada ou fazer o tratamento de forma adequada.